A gente começa esta edição repercutindo casos de violência contra a mulher no mês, que são realizadas várias homenagens ao público feminino, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é, mas a violência continua, né? O homem apontado como o principal suspeito de assassinar uma mulher de 22 anos na zona rural de Alpercata, ele foi preso pela polícia em Governador Valadares. Adriana Paulo Silva foi encontrada morta boiando no córrego Água Limpa. É, ontem falamos desse caso ao vivo aqui, agora a reportagem completa está aqui, na tela do BG. Pelas publicações divulgadas nas redes sociais, um casal aparentemente feliz e carinhoso. Mas na vida real, teve um fim trágico. Adriana Paulo Silva, de 22 anos, foi brutalmente assassinada. Segundo os militares, o suspeito do crime é este homem, conduzido à delegacia de polícia civil. O mesmo que aparece no vídeo com Adriana em uma lanchonete. Ele foi preso na casa em que morava com a mulher em Governador Valadares. O corpo dela foi encontrado na cidade vizinha de Alpercata, pela manhã, boiando no córrego Água Limpa. Antes de jogar a mulher dentro da água, o suspeito a esfaqueou na barriga. Em seguida, amarrou na cintura dela uma peça de caminhonete, conhecida como tambor de freio. O objetivo era fazer com que o corpo não viesse a boiar depois que ela se afogasse. Porém, o peso não foi suficiente. Este teria sido o veículo utilizado para transportar o corpo de Adriana até a beira do rio. A PM apreendeu o carro e o removeu a um pátio credenciado ao Detran, onde será periciado. A polícia civil investiga se a vítima morreu antes de ser jogada na água. Segundo policiais que atuaram na ocorrência, o suspeito relatou que ele e a mulher se desentenderam no domingo. Ela saiu sozinha da residência e, quando retornou, os dois entraram em luta corporal. Foi quando o acusado a enforcou e, quando a mulher desmaiou, ela foi colocada no carro. É cruel, né? Porque a edição colocou que no mês em que a gente comemora essas homenagens à mulher, né? O Dia Internacional da Mulher, mais o feminicídio. E olha a forma como conta, né? O motivo, né? Aí mata a pessoa, coloca dentro de um carro, leva para um outro local. Olha como que a pessoa é encontrada. Olha como que a pessoa, coloca dentro de um carro, leva para um outro local.